E olha só, além do câncer de mama, o Outubro Rosa também alerta para o câncer do colo do útero, que inclusive é o mais incidente no Brasil entre as mulheres e que tem a menor taxa de sobrevivência. A gente vai agora trazer detalhes conversando com a doutora ginecologista Joíza Medeiros. Boa noite, seja muito bem-vinda novamente ao Notícias de Picos, doutora. Boa noite, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Isso. Então, para falar do câncer do colo do útero, a gente tem que falar do HPV. Então, são bem associados, não é isso, doutora? Sim, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo do útero é o HPV. E ele é o único tipo de câncer, na verdade, que tem a vacina. Então, tudo que a gente sempre quis na vida foi uma vacinação contra o tipo de câncer, para a gente evitar que esse câncer se desenvolva. E hoje a gente tem, no Brasil, no mundo, na verdade, a vacinação contra o HPV. E melhoramos muito a cobertura vacinal, mas ainda tem muito a melhorar. Então, é sempre bom estar sempre conscientizando a população da importância da vacinação contra esse vírus. E qual é o público, doutora, que é mais suscetível a adquirir o câncer do colo do útero? O câncer de colo do útero é mais frequente em mulheres jovens, tá? Então, na idade fértil, quando a gente passa dos 50 anos, já a incidência dele cai. Então, a vacinação, o ideal é que a gente faça para ter uma melhor resposta da vacinação antes de iniciar a vida sexual. Então, o ideal é que ela seja feita entre 9 e 14 anos de idade, que é o que o Ministério da Saúde libera pelo SUS. E com essa nova vacinação, essa nova regra que eles fizeram recente, eles estenderam essa vacinação até os 19 anos, para pegar um público que não foi vacinado durante o período da campanha anterior. Então, teoricamente, é dos 9 aos 19 anos e na população de risco, que são portadores de HIV ou que tem alguma doença autoimune, que tem a doença de câncer, transplantados, essa população de risco também se enquadra ali na vacinação pelo SUS. Mas o restante da população até 45 anos, homens e mulheres, se puderem se vacinar, sempre é bom, só que só vai ter apenas pela rede particular. Ou seja, é um público bem específico, que está na linha dessa doença. Inclusive, até 80% das mulheres sexualmente ativas, elas vão adquirir esse vírus. Vão ter contato com esse vírus pelo menos alguma vez na vida. Algumas vão desenvolver a doença e outras não. Ou seja, então existe essa possibilidade, vai depender muito do sistema imunológico da pessoa. 80% das mulheres vão ter acesso a esse vírus, mas esse vírus são vários tipos, né? Isso. Aí a gravidade e o desenvolvimento da doença vai depender dos fatores genéticos, dos fatores ambientais, do estilo de vida dessa paciente, do sistema imunológico dela, se ela fez ou não a vacinação. Então, tudo isso vai influenciar nela desenvolver ou não a doença. Doutora, e como é que é feito, assim, apresenta sintomas, assim, que dá para facilitar o diagnóstico? Câncer de colo de útero, infelizmente, quando ele vem apresentar algum sintoma, geralmente já está um pouco mais avançado. Ele é um câncer silencioso, então por isso que é a importância de sempre estar rastreando anualmente com o ginecologista e em alguma população de risco, talvez a gente precise fazer esse rastreio em menos tempo, mas sempre é importante estar tendo essa visita regular ao ginecologista para a gente estar tentando fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Quando a paciente vem apresentar algum sintoma, vai ser um sangramento vaginal, às vezes na relação sexual, ou um corrimento com odor mais fétido, ou dores abdominais. Então, quando ele vem apresentar algum sintoma, geralmente já é um estágio mais avançado. É por isso que se trata do câncer com a menor chance de sobrevivência, por esse motivo? Sim, porque a gente só consegue mesmo diagnosticar precoce se a paciente visitar regularmente mesmo o médico e está fazendo a glia e os exames periodicamente. E no caso do tratamento, doutora, como é que é feito? O tratamento vai depender de vários fatores, da idade da paciente, se ela já tem prole ou não constituída, se ela vai querer engravidar, se ela já tem filhos suficientes para ela. Vai depender do estágio que foi diagnosticado esse câncer. Às vezes a gente consegue resolver só com a cirurgia, às vezes a gente vai precisar adicionar quimioterapia, radioterapia, brachioterapia. Então, isso vai depender mesmo do estágio em que esse câncer foi diagnosticado. Então, o câncer do colo do útero, a gente pode entender que se trata de um câncer único que tem prevenção e que o rastreamento também é fundamental. Em relação, vamos especificar a respeito da vacina, doutora. Hoje, essa vacina é disponibilizada pelo SUS, não é isso? Sim. O SUS disponibiliza para essa faixa etária, que eu já referi, de 9 agora até 19 anos, e para a população de risco até 45 anos de idade. Na rede pública vai estar disponível para todas as idades até 45 anos. O ideal é que seja feito quanto antes da primeira relação sexual, porque a gente consegue aumentar a efetividade da vacina. Então, por isso que a gente reforça ali entre 9 e 14 anos, que geralmente a paciente, o homem, a mulher, geralmente não tem tido relação sexual ainda, para que ela tenha um efeito mais positivo ali sobre o organismo. E em relação às doses? Hoje agora é dose única, foi a mudança que teve recente. Antes era tomada duas doses e em algumas populações eram três doses. Mas agora, com essa nova resolução, para tentar cobrir um público maior de pacientes, foi instituído dose única. Já vem sendo aplicado em outros países também essa questão da dose única. e os estudos vêm mostrando que tem a efetividade tão boa quanto se fosse duas doses. E a população que já tomou, por exemplo, a primeira dose, agora está sendo disponibilizado uma dose única. Tem que ser essa mesma dose? Essa dose única? Não, quem já tomou já está protegido. Agora, o que teve de diferente é porque, por exemplo, o SUS ainda fornece a vacina quadrivalente, que ela só protege contra os quatro tipos mais incidentes, que é o HPV6, 11, 18 e... Esse 18, ele, inclusive, ele é o que causa o câncer. E o 14. O 14 e 18 é o que causa mais câncer. E aí, a vacina no particular, o que foi diferenciado é que agora ela é nona valente. Ela protege contra nove tipos. Então, foi conseguido aumentar a especificidade dessa vacina nova, que não vai ter pelo SUS ainda. Então, só vai ter mesmo na rede particular essa nona valente. Então, a nona valente, ela vai ter uma cobertura maior contra esses tipos de HPV. Então, doutora, só para finalizar, então, as pessoas que se enquadram nesse perfil, né, que é estabelecido para receber essa vacina, só basta se dirigir ao posto de saúde com a carteirinha e já recebe essa dose única. Sim, sim. E é sempre bom, se você conhece algum jovem, tem filho, sobrinho, alguém, fique ligado. Se estiver dentro dessa faixa etária, vão no posto de saúde e não deixem de fazer a sua dose contra o HPV. Como a gente viu, muito importante, né, faz a diferença. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações no Notícias de Picos. Obrigada a você.